Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. Aqui quem fala é o Márcio. E dessa vez eu trouxe um vídeo bem amorzinho mesmo. Como eu já tinha feito a Casa Preta e Branco e muita gente pediu pra eu fazer mais vídeos assim, só com o jogo base, eu resolvi fazer meio que uma casa no campo. Eu construí aqui um Windenburg, mas ela só tem conteúdo do jogo base mesmo, só objetos do jogo base. E eu achei bem legal, bem desafiador. Ficou bem diferente porque a Casa Preta e Branco é toda completamente moderna. E essa não, ela meio que ficou parecida com uma casa de fazenda. E tal, se tivessem objetos mais de fazenda, eu teria adaptado ela pra ser uma casa de fazenda. E eu também não sei se com as novas expansões que venham futuramente, espero, porque tá demorando bastante, vem alguns objetos de fazenda, principalmente no Pets, eu não sei. Mas se vier, eu vou tentar comprar o mais rápido possível pra fazer mais construções e liberar na galeria pra vocês e tal. Então eu queria fazer uma casa pequena, mas como sempre eu me empolgo. E acaba ficando uma casa bem grande. E essa ficou realmente parecendo uma casa de campo. Pelo menos eu achei e tal. Essa parte de cima eu ia fazer como se fosse um quarto em redondo e tal, pro segundo andar, só que eu vi que a casa ia ficar muito grande. E muito grande mesmo. Ia ficar um quarto enorme. Tanto que ela desse tamanho ainda ficou quatro quartos. Quatro quartos mesmo, só que os dois ficaram bem apertadinhos. Que foi o quarto do adolescente e o quarto do bebê. Eu sempre coloco o quarto do bebê porque eu sei que a maioria que tem o jogo original, que já saiu esse pacote, essa atualização dos bebês, gosta de fazer os bebês e tal. Então eu sempre faço um quartinho pros bebês, pra pelo menos um bebê e tal. E uma coisa que me falaram nos comentários e eu fiquei meio pensativo. Eu não coloco objetos pra habilidades, tipo cavalete e tipo xadrez, essas coisas, habilidade lógica. Essas coisas que o jogo, né, que você precisa ter e tal pra você... no jogo. E eu esqueci até de responder a pessoa que eu não coloco justamente porque o jogo é de vocês. Então a forma de que você vai ganhar dinheiro e tal vai depender de você. Então tem gente que não gosta de cavalete. Tem gente que não gosta de xadrez e tal. Eu, por exemplo, eu gosto muito de pintar e muito de plantar. Tem gente que já não gosta de pintar, mas gosta de plantar. Então eu sempre coloco meio que esses... Eu não sei o nome disso, de plantar, de plantação. Eu vou até colocar nos fundos. Porque pra tampar mais esse jardim que fica um pouco grande demais. E como eu já tinha falado outras vezes, eu não sou muito bom nisso em jardim e tal. Essas chaminés que eu tô colocando, elas meio que ficaram não funcionais porque eu notei depois que eu já tinha construído que eu não coloquei lareiras onde elas estão. Ou seja, se fosse numa casa real, já não ia funcionar mesmo, né. Porque precisa ter uma lareira ou um fogão de lenha perto dessas chaminés pra poder elas funcionarem corretamente e tal. Eu já disponibilizei ela na galeria desde quando eu terminei de construir, já tem um tempinho. E na galeria ela não ficou... A foto, o print que fica do lote, não ficou de frente. Ficou na lateral. Ou seja, tá bem estranho. Mas já tem gente fazendo download. Eu acho que teve muita gente que conseguiu entender que esse lote é meio de lado. É meio na lateral. Esse lote, ele é aquele em Windenburg, que dá aquela família alemã, os Bergsten, não sei. Eu não tinha jogado ainda com eles, então eu só cliquei em editar o lote. E na hora que eu fui fazer os prints e tal, que eu fui mostrar por dentro da casa, ver se tava tudo ok. Eu joguei com eles nela e até o presente momento está tudo ok, está tudo funcional e tal. Mesmo sendo só com jogo base, já deu pra ficar bem legal. Eu achei muito interessante, achei muito divertido construir só com jogo base, porque... Tem muita gente que ainda não tem nenhum pacote de expansão e tal. Tá esperando uma promoção. E eu vejo que dá pra fazer muita coisa legal com jogo base, muita coisa. E depois eu vou procurar outros tipos de construção que eu posso fazer só com jogo base. Eu gostei muito, muito mesmo de fazer. Tanto essa quanto a casa preta e branca. Eu tava vendo só com jogo base uma casa de bonecas. E eu fiquei assim meio, como assim uma casa de bonecas? Como que eu preciso construir uma casa de bonecas? Mas eu achei muito interessante. Não a jogabilidade, lógico, não é muito boa, porque você quer mais se aproximar da vida real e tal. E na casa de boneca, meio que os fundos da casa são abertos. E o sim fica subindo e descendo, como se fosse... Ou você fica olhando. É muito interessante, eu achei bem legal. E eu tava pensando em fazer com o jogo base. Em uma das próximas construções. Só que eu lembrei que teve uma moça do grupo, não sei se fosse em Santos, foi da Lala, que pediu pra eu construir a casa da família Adams. E eu prometi pra ela que eu ia construir. E já tinha salvo até as fotos aqui dela, por fora, a parte externa e a parte interna dela também. Já tinha salvo aqui e depois que eu fui perceber que eu não tinha feito ainda. Então, eu acho que depois do quarto episódio da série, eu vou fazer essa casa da família Adams. Depois eu penso em alguma outra com o jogo base. Ou até mesmo com alguns outros pacotes. Eu tava pensando em fazer uma também só com o Windenburg. E eu só com o Junte-se à Galera. E eu não tenho o trabalho. Então, por isso que eu não faço alguns locais de trabalho. E eu tagarelando e já coloquei muita coisa aí. Já fiz um lago. E agora eu tô meio que preenchendo os espaços. Não ficou bem certinho esses... Redondinhos, esses círculos de flores e tal. Eu tava vendo em uma revista de paisagismo. E tinham essas formas redondinhas. E não eram tão perfeitas. Porque é até um pouco impossível, né? Na vida real, você plantar. E elas ficarem completamente bem redondinhas assim. Então, foi o máximo que deu pra eu fazer. Meu jogo também não tava muito bom. Tava travando. Não sei porquê. Eu vou até reparar ele na Orange. Pra ver se ele melhora um pouco. Mas eu achei que ficou bonito. Olhando assim. Ficou bem diferente das construções que eu faço. Eu tentei deixar bem verde. Tá parecendo mesmo realmente uma fazenda. Tem essa caminhonete. Tem esse lago na frente e tal. E eu ia até mudar essa água. Essa água do lago. Só que eu lembrei que são de outras expansões. Então, eu deixei azulzinho mesmo. Deixei esse azulzinho mesmo e tal. Mas tá bonito. Tá legal. Dá pro sim nadar também. A gente quando faz esses lagos. E tá jogando com sim. A gente percebe que ele tá nadando no lago. Mas eu acho que se um dia eu tenho muita esperança de a ferramenta de lago. Eu construo fazendas e sítios mais legais e tal. Bom, agora eu vou fazer a parte interna. E como sempre eu fiquei bem em dúvida na divisão dos cômodos e tal. Mas eu consegui dividir direitinho. Não queria fazer muito grande. Eu queria fazer como se fosse mais uma casa assim. Que morasse em uma família normal. Que gostasse do campo. Ou então até mesmo uma casa de férias. Que eles fossem passar as férias deles. Mas eu também não tenho aquele pacote que dá pra tirar férias. Eu esqueci o nome. Mas vocês sabem qual é. Eu não tenho. Então se eu tivesse eu teria colocado essa casa pra ser como de aluguel. Porque quando eu usava The Sims Pirata. Eu lembro que tinha como fazer o lote ser de aluguel e tal. Pra você tirar umas fériasinhas. Eu teria colocado esse lote. Porque realmente parece ser uma casa que uma família mora. Mas seria muito legal se fosse mais pra passar feriadões e tal. Então eu fiz a sala de jantar e a sala de estar. Uma do lado da outra. E eu fiz a cozinha separada lá atrás. Só que eu vi que ficaria mais bonito se eu fizesse a cozinha e a sala de jantar. Como se fosse uma só. E daqui a pouco eu vou demolir aquela parede ali. E vocês vão perceber. Vai ficar legal. Agora. Deixa eu ver. Pronto. Esse pedaço. Esse espaçozinho de trás. Eu fiz só o mesmo pra... Pro sim. Ser um comodozinho. Como se fosse uma lavanderia. Não sei. Pra lavar a roupa e tal. E eu fiz esse banheiro. Bem no cantinho. Que eu fiquei em dúvida onde eu colocaria a porta. Se colocaria pra escada. Pro hall de entrada. Se colocaria lá pelos fundos. Agora. A parte de cima. Ainda. Como eu tinha falado. Ainda couberam quatro quartos. E ficou um quarto bem apertadinho. O do adolescente também. Ficou um pouco apertadinho. Porque. Por causa do espaço mesmo. Que eu não queria deixar muito grande. E se no Decinos desse. Pra colocar as coisas bem mais apertadinhas. Teria ficado menor. Creio eu. Que teria né. Bom. Esse quarto. Esse último também. É um quarto de uma criança. Eu não quis especificar muito bem. Então meio que eu coloquei amarelinho. E tal. Pode ser usado. Qualquer. Pessoa. E tal. Eu queria que tivesse uma continuação do lago. Por isso que eu fiz. É. É. Esse restante aí. Como se viesse lá da frente. Se encontrasse. Nas laterais. E viesse pros fundos. Eu. Tava pensando em colocar alguma coisa. Simulando que eles. Ficasse em cima. Pra pescar. Por exemplo. Só que não deu. Não. Consegui pensar o que colocasse. Somente com o jogo base. Então meio que ficou o lago. Igual o lago lá. Da parte de fora. Na hora que eu tava fazendo. É. Essa parte. O meu jogo parou de funcionar. É o que deixa a gente mais frustrado. Então. Eu meio que perdi essa. Essa parte. Eu fiz outra completamente diferente. Umas pedrinhas completamente diferentes. Mas. É. Na galeria. Vocês vão ver. Quando vocês baixarem. Que não vai tá. Não vai tá diferente. E eu vou deixar. É. É. Não vai tá muito diferente. Né. E eu vou deixar também pra download lá no blog. Pra você que não tem acesso. A galeria. Pra você também poder baixar. E tal. Uma coisa que eu achei muito bonita. Foram aquelas montanhas lá atrás. Ah. Que é em Windenburg. É uma cidade muito bonita. Quando eu fui comprar o jogo. Eu tenho que comprar. Junte-se a galera. Porque. É um cenário muito bonito. Pra você que gosta do campo e tal. É. Eu acho assim. Perfeito. Eu moraria aí de boa. E quando a gente. É. E nesse lote. Dá pra ver que ele é em frente ao mar. E eu acho que é o sonho de muita gente. Morar. Nesse lugar aí. Então eu quis fazer uma casa. Que. Que. Fosse. Mais de campo. A casa dos. Bernstein. Não sei falar o nome deles. Da. Aquela família alemã. É uma casa bem moderna mesmo. Tem piscina. Tem tudo. E. Eu acho que. Ela meio que não combina muito com esse lugar. Porque todas as outras casas. Elas são meio europeias. Eu não sei se vocês já notaram. Lá por. Dentro de Windenburg. As casas são bem diferentes. São como se fosse de outros países. De um país fora mesmo. E essa casa é bem moderna. Tem a casa também de tipo. De uns. Não sei se eles são irmãos. Que eles são DJ. Coisa assim. Baladeira. Que é também nessa ilha. E ela. Ela é bem moderna também. E tem também aquele lote. 60. Se eu não me engano. 64. Por 64. Que é da família. Que tem até aquele cara que anda meio sujinho. Enfim. Enfim. Que tem aí também na ilha. Eu ia fazer essa casa lá. Só que 60 e pouco. Por 60 e poucos quadradinhos. É muito grande. Muito grande mesmo. Eu só fiz umas duas construções. Que se eu não me engano. Foi aquela. Aquela construção do Shrek. Do castelo do Shrek. E. O castelo da Cinderela. Eu acho que só dá pra fazer castelo lá mesmo. De tão grande que é. E eu pensei também em fazer. Em fazer outras. Construções grandes. Principalmente Hogwarts. Eu sou louco pra fazer Hogwarts. Eu já tentei fazer Hogwarts várias vezes. Mas eu meio que me estresso. Vou ter muitos detalhes. E. Não faço. Mas um dia. Eu. Tenho fé. Que eu vou fazer Hogwarts. E todo mundo vai gostar. É muito difícil gente. Vocês não tem noção. Principalmente porque são muitos andares. São tipo uns quatro andares. Hogwarts. Só. Aquela parte de baixo. Depois pra completar. É. Com um castelo. Tem mais andares subindo nas torres. E. Muito complicado. Eu já tinha visto. Se eu não me engano. Um youtuber fazendo. Foi a. Hatsy. Hatsy. Não sei. Vou falar o nome dela. Ela é. Pelo sotaque. Eu acho que ela é inglesa. Então. Ela fez. Se eu não me engano. Foram em três partes o vídeo. Mas ficou muito bonito. Muito similar. Só que lógico. A parte interna. Eu acho que não tem. Quem tem a paciência não. Pra. Mirar em todos os detalhes e tal. A não ser que você. Tenha uma pesquisa. Né. Assim. Eu. Acho que. Não tem. Tempo. Muito tempo. Pra fazer essa pesquisa e tal. Tanto porque eu já tô num período da faculdade assim. Bem complicado. Que já é o finalzinho. E. Eu preciso focar em várias outras coisas. Mas eu. Tô tentando ao máximo. Fazer. Os vídeos. Que. Dá certo. E tal. Bom. Agora. Eu vou quebrar essa parede. É agora. Não. Vou fazer a primeira cozinha. Depois que fazer a cozinha. Que eu vou quebrar. A parede. E. Tentar. Deixar. Como se fosse. A cozinha. A sala de estar. Uma coisa só. Pronto. Quebrei. E coloquei uma meia parede. Ficou. Bem bonito. Eu gostei. Do resultado. Ficou. Bem diferente. Também. Queria ter colocado mais janelas. Só que eu lembrei. Que tinha uma chaminé. Quer dizer. Eu simulei uma chaminé. Na parte de trás. Então. Não deu pra colocar as janelas aí. Eu queria também misturar. Um pouco de novo. E um pouco de antigo. Por isso que eu coloquei. Meio que. Esses eletrodomésticos. Novos. E as bancadas. Um pouco antigas. E tal. É aquilo. Que eu sempre falo. Como se a casa fosse antiga. Mas os moradores. Não fossem antigos. Então. Eles vão meio que. Reformando a casa. Esses. Prendedores de panela. Eu acho que é. Suporte pra panela. Eu acho muito bonito. Todas as casas assim. De filmes. Que a gente olha. Tem. Eu acho bem diferente. Bem legal. E. Não sei. Mais pra mim. Que ficou faltando. Alguma coisa. Nessa. Nessa. Cozinha. E não foi a pia. Eu já esqueci a pia. Várias vezes. Eu não sei. Se vocês já notaram. Mas. Pra mim. Que tá faltando. Alguma coisa. E tal. Então. Se vocês perceberam. Alguma coisa. Se vocês baixarem a casa. Vocês consertem. Porque. Eu não sei o que foi. Chega. Eu fiquei assim. Meio intrigado. Eu também. Não tive o que colocar muito. Nessa varandinha de fora. Mas. Se fosse eu jogando com a casa. Eu colocaria o cavalete. Colocaria. Coisas de habilidade mesmo. E tal. Se você tem bebê. Colocaria o brinquedo dos bebês. Bom. Nessa parte. Que é a lavanderia. Que eu tinha falado. Meio. Simular uma lavanderia. Né. Né. Nas casas. Eu não coloco. Né. E sempre tem um lugar. Pra lavar louça. E tal. Roupa. Nessas casas americanas. Casas de outros países. E nossa casa também. Do Brasil. Eu falo muito. Em casas americanas. Porque elas. A arquitetura de lá. É muito bonita. E meio que. O jogo. É. Um pouco. Que baseado nisso. Na arquitetura. Americana e tal. E eles tentam misturar. Todos os tipos. Como o Windeburg. É. No Vida na Cidade. Também vieram vários. Como se viessem imigrantes. De outros países. E tal. Pra cidade. Árabes. Chineses. Eu achei isso. Muito legal. Muito interessante. E tal. Bom. Esse foi o banheiro. Da parte de cima. Que eu fiz uma porta. Do corredor. Pro banheiro. Do quarto. Pro banheiro. E esse é o quarto do casal. Todo verde. Parecendo. Como se combina. As vezes assim. Com o lugar. E tal. Como é no campo. Como é próximo a um precipício. A uma praia e tal. Eu fiz esse quarto. Meio que inspirado nisso. O quarto do casal. E eu quase colocava a penteadeira do Glamour Vintage. Não. É só com base. Então coloquei. Só. Essa penteadeira. Nem é penteadeira. É pela mesa de computador. Aí eu coloquei várias coisas em cima. Vários objetos. E tal. Tudo verde. Cortina verde. Imóveis verde. Ficou bem Shrek mesmo. Bem verde. Coisas de mulher verde. E. Eu não lembro se. Aí ficou faltando. Não. Aí tá de boa. Se eu não me engano. É no quarto do adolescente. E eu esqueci de colocar também. Computador. Essas coisas. Não é? Aí. Aí pega. Tipo assim. Se pega. Se tem energia elétrica. Tem televisão. Tem lâmpada. Tem. Preciso de um computador também. E eu esqueci. De colocar um computador. E tal. Agora o quartinho. Apertadinho. Do bebê. Ou da criancinha. Né? Já crescendo. E tal. Por quase o tamanho do banheiro. Né? Esse é o quarto do adolescente. Que pode ser também. Quarto de hóspedes. Que pode ser também. Quarto de mordomo. Quarto da vovó. Ou da vovó. Do vovô. E tal. E eu esqueci. Um. Um. Desses abajus. No meio da cama. Eu tô vendo agora. Então vocês. Quando baixarem na galeria. Vocês apaguem. Viu? Olha. Tem um abajur. No meio da cama. Dos dois travesseiros. Nossa. Não vi. Eu tava cego. Eu acho. Não percebi isso. Esse quarto. Próximo. Que eu vou fazer. Ah não. Agora eu vou fazer essa parte de. Ah. Bem simples. Só coloquei mesmo. Dois. Duas mesas. Com cadeira. E tal. A vista. É maravilhosa ali. Bom. Esse é o quarto da criança. Eu. Não coloquei muitos brinquedos. E tal. Eu já ia esquecendo. A mesinha. Junto com. Com a cama ali. Eu acho que eu não tava muito bem. Então eu resolvi tentar misturar várias coisas. Eu coloquei poucas coisas mesmo. Porque eu acho que isso vai depender muito de como você tá jogando. Dos objetos e tal. E eu não sou tão bom em decoração de quarto de criança. Eu gosto mais de decorar cozinha. Sala. Sala de jantar. Esses lugares. Eu fiz uma mini sala de estar aí. Meio que uma sala de conversação. Como eu sempre faço. E eu já tava notando que eu não tinha deixado lugar pra sala de conversação. E ficou mesmo aí. Até que ficou bonito. Ficou bem legal. Ficou diferente. De todos os. Que eu já tinha feito. Eu vou ver agora só os últimos detalhes. E tal. Eu já tinha colocado. Isso no vídeo. Só que como o meu decimitinho tinha parado de funcionar. Eu tô colocando. Eu coloquei de novo. Porque eu perdi. E tal. Mas deu certo. A construção depois foi. Realizada com sucesso. E essa janela ficou um pouco alta. Mas. De boas. De boas. Quando eu fui pro modo simulação. Ficou muito bonita essa água. Como se fosse brotando das pedras. Eu gostei muito. Tenho certeza que vocês vão gostar também. E essa foi mais uma construção. Com o jogo base. Apenas o jogo base. E tal. Eu fiz meio que um tour. Pela casa. Rapidinho. Só pra vocês verem. Como que ficou assim. Bem rápido mesmo. Porque eu não sou muito bom. E meio que ficar muito. Muito chato. O jeito devagarzinho. Que eu tava fazendo esse tour. Então depois. Logo após. Vem as fotos. Os prints. Que eu tiro da casa. E. Eu acho que vai dar pra ver. Bem direitinho. O. O abajur. Que eu coloquei. No meio da cama. E tal. Pronto. Agora vão começar as fotos normais. Do. Do. Dos prints. Que eu tiro sempre depois. No final do lote. E eu espero que vocês tenham gostado. Dessa construção. Que foi um pouco difícil. Mas que ficou muito bonito no final. Que vale a pena. E. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto